A gente começa o programa falando de uma triste notícia. Vamos lá para Parnaíba, porque lá na cidade duas crianças ficaram envenenadas. A suspeita é que uma vizinha tenha cometido o crime. Vamos conferir na reportagem da Verônica Costa. Uma mulher foi presa e conduzida à central de flagrantes de Parnaíba por tentativa de homicídio qualificado contra duas crianças, uma de 7 e outra de 8 anos. A polícia iniciou as diligências após ser buscada pela família das crianças que narraram o caso, que um menino de 7 e outro de 8 anos precisaram ser hospitalizados e estão em estado grave após terem consumido cajus envenenados dado por essa vizinha no conjunto Dom Cofino, no município de Parnaíba. Uma senhora chamada Lucélia Maria, ela tem 52 anos de idade e mora no Dom Cofino. Aí segundo dizem lá, que as crianças às vezes brincam lá na calçada dela e ela ficava chateada com isso. Ela ofereceu o caju para as crianças, segundo a mãe das duas crianças vítimas. E as crianças se envenenaram. E aí estão muito mal no hospital Nossa Senhora de Fátima. A mulher suspeita foi identificada como Lucélia Maria da Conceição Silva. Além das crianças, suspeita-se que ela também seja responsável em dar veneno a animais na vizinhança. Durante busca e apreensão na casa da suspeita foram encontrados veneno líquido e em pó. Durante a prisão, um grande número de pessoas se aglomeraram em frente à residência da mulher do conjunto Dom Rufino II, necessitando de muitos policiais para levá-la à central de flagrantes. A gente ferrou o aparato policial lá, que é a nós aqui do segundo BPM. E a polícia civil fez a parte dele, recolheu alguns itens lá, caju, algum resto de vômito de uma criança. E algumas coisas que estava assim, tipo que a perícia achava interessante para que seja feita a perícia. E aí vai ser investigado pela polícia civil se realmente foi ela mesma, qual foi a motivação do envenenamento. E aí